Ó, pode dispensar o pedreiro aí, pode dispensar a argamassa, que eu vou te ensinar a fazer esse piso aí, né? Que é o famoso cimento queimado líquido. Esse, gente, é muito fácil a aplicação. Você pode fazer sobre ardosa, contra piso, até sobre taco, tá? E sobre esse revestimento velho. E ele é muito legal. Aí nós fizemos uma aula completa no YouTube, que se faz o que não paga. Só dá uma olhadinha no YouTube e você vai ver, tá? Fizemos umas tecnicadinhas na cor verde e na cor branca com preto. Mas você pode fazer na cor só de cimento queimado, tá? Eu só quero te mostrar como que é prático, é fácil. Foi uma aula ao vivo no Instagram. E também no YouTube. Venha participar, sabe por quê? Tem grupo de aprendizado e é totalmente gratuito. Agora, precisa que você siga nosso canal no YouTube, nosso Instagram e nosso Tik Tok. A gente tá arrebentando, hein, família?